No Jonas Duarte, o verde começa buscando o gol com Daniel Carvalho. Pela esquerda, o toque acontece. A bola chega em Carlos Eduardo, que não perdoa. É o primeiro do verde. 1 a 0. Escanteio e Diego e Gino cabeceia longe. O garoto Carlos estava inspirado e ele quase marcou em duas chances. Primeiro aos 25 minutos e depois aos 30. A bola tirou tinta da trave. No cochilo da defesa, Wagner assustou. É, mas o contra-ataque da chata era mortal. Bruno Moraes cabeceia para a rede. Segundo tempo e Daniel Carvalho coloca na confusão. O goleiro Tony salva duas vezes. Ere cruza, Bruno Moraes desvia, Renan salva. Ricardo Maria finaliza cruzado. Diego e Gino não aproveita. O camisa 10 da chata estava inspirado. Ricardo Maria fez o goleiro Renan brilhar. Novamente ele chutou para fora. Chutão para frente agora do Goiás. A zaga dorme, Rafael Lucas com categoria balança. Que golaço, amigo. 2 a 1, Verdão. E aos 42 minutos, o tiro de misericórdia. Contra-ataque imortal. Wagner passa por Tony e só rola para a rede. 3 a 1. Esta foi mais uma vitória do time Esmeraldino, que reencontra a vitória depois de duas rodadas. Já a Napolina segue numa fase complicadíssima. O time venceu na estreia de Silvio Criciúma, mas com o resultado aqui no Jonas Duarte, volta a se aproximar do fantasma do rebaixamento. Eu acho que a primeira parte, os primeiros 30 minutos, nós fomos muito bem. Criamos várias e várias oportunidades, sem deixar a Napolina criar uma situação de gol sequer. Sem controlar o jogo, sem nada. Nós chegamos aqui e conseguimos impor o nosso ritmo, o nosso jogo. E com muitas variações, com muitas oportunidades, a gente acabou pecando um pouquinho no último passe. Eu fico com a seguinte definição. O Goiás teve 20 minutos iniciais, fez 1 a 0, poderia ter feito o segundo. Dali para diante, a gente igualou o jogo, certo? A ponto de empatar a partida. O segundo tempo, do início até os 30, foi nosso. Nós que tivemos mais posse de bola, criamos oportunidades. Atrás foi seguro, né? Só que contra o grande você não pode errar. Nós erramos, nós tomamos um gol, não sei se foi um tiro de meta, ou se foi um impedimento de uma batida. Simples, foi um gol simples. E de um erro que não pode acontecer, senão a gente joga fora uma derrota, um jogo, a gente joga fora uma classificação. É, fico feliz, né, cara? Porque durante a partida não tive oportunidades e fico feliz. Na primeira oportunidade que eu tive, no jogo, eu pude fazer o gol. E atacante vira assim. Atacante, quando aparecer a primeira oportunidade, você tem que matar e fui feliz e fiz o gol. Uma coisa que eu falo é trabalho, né? Eu vim trabalhando, respeitando todo o grupo e esperando pela oportunidade. O professor me chamou, disse que eu ia jogar e eu falei pra ele que se dependesse de mim, eu ia ajudar ele da melhor maneira possível. E hoje, graças a Deus, conseguimos o resultado e eu consegui ajudar com o gol. E hoje, graças a Deus,